Ana Paula Gonçalves é quem vem mais uma vez pra participar com a gente, quase uma e meia da tarde, ao vivo no Balanço Geral da Redação. Você partiu pra onde, mulher? Pra falar do que mesmo? Viemos trazer mais informações pelas ruas de Bauru, né, Rodrigo? E olha, eu volto aqui então, Rodrigo, pra falar mais uma vez sobre aquele caso, aquela ocorrência registrada em um estabelecimento comercial na Vila Engler, na última segunda-feira, aqui em Bauru, na noite da última segunda-feira. A nossa produção teve acesso a novas informações sobre o caso. E segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança do imóvel que registraram então o ocorrido e concluiu que foi acidental, Rodrigo, o tiro que vitimou o vendedor Ozenir Bandeira de Souza, de 54 anos. E conforme nós mostramos, ele foi atingido por um disparo deflagrado pelo próprio patrão e proprietário então do estabelecimento de 61 anos, no início da noite da última segunda-feira. Nós chegamos a divulgar, né, ontem aqui no Balanço Geral, a versão inicial divulgada aí pela Polícia Militar, né, em que dizia justamente que as investigações iniciais tratavam-se aí do ocorrido, porém, após as investigações no local, né, dos fatos e análise de câmeras de segurança, a Polícia Civil concluiu então que o tiro foi acidental e não como nós divulgamos inicialmente, teria sido então o patrão disparado contra o funcionário. Tanto é que o caso foi registrado agora como dolo eventual, que é quando o autor assume o risco de causar a morte pela conduta adotada e não como homicídio doloso, quando há clara intenção de matar. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o delegado que registrou esse caso entendeu que houve dolo eventual porque o autor dos disparos possui então certificado de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, mais conhecido como CAC, o que significa que teoricamente tinha formação e treinamento para manusear e disparar as armas. Então, no momento que houve aí o tiro acidental pela forma como o autor manuseava a pistola, ele teria agido sem as devidas cautelas e precauções necessárias para evitar a morte de outros e até dele mesmo, segundo o entendimento da polícia. O empresário chegou a ser preso em flagrante no dia do ocorrido, mas teve a liberdade provisória concedida pela justiça ontem, durante a audiência de custódia. Ou seja, agora ele responde a esse inquérito em liberdade. Além disso, o advogado que representa a empresa onde o incidente ocorreu nos enviou aí uma nota de esclarecimento, dando também detalhes sobre esse caso, reforçando a questão do disparo acidental e também, Rodrigo, colocando que a família está auxiliando, a família do empresário está auxiliando a família do empregado vítima dessa tragédia, que por mais de 15 anos prestou serviço à empresa de forma exemplar. Por fim, a família também do autor esclarece que o autor do disparo tinha muita afinidade com a vítima e que no momento estava conversando sobre a aquisição da arma, que ao manuseá-la houve um disparo acidental, razão pela qual está profundamente atingido o autor desse disparo, sem ter, inclusive, condições de se retratar diante da intimidade que havia aí com a vítima. O autor não está preso e ele espera, então, agora que esse fato também seja esclarecido, seja feito devido à investigação criminal, sem retaliações. É esse o caso, Rodrigo. E a gente está aqui, é claro, para trazer esses esclarecimentos.